Aquela casa que era tão alegre Este chorinho é um lamento Que eu fiz pra você escutar Entre tanto é grande o meu canto Daria tudo pra você voltar Aquela casa que era tão alegre Já não tem mais o mesmo esplendor Aquela rua que sorria tão Não tem mais os canto, tudo se acabou Você bem sabe que eu estou sofrendo Você bem sabe que eu tenho razão Só você, mais ninguém Pode fazer feliz meu pobre coração Este chorinho é um lamento Que eu fiz pra você escutar Entre tanto é grande o meu canto Daria tudo pra você voltar A CIDADE NO BRASIL Aquela casa que era tão alegre Já não tem mais o mesmo esplendor Aquela rua que sorria tanto Não tem mais os canto, tudo se acabou Você bem sabe que eu estou sofrendo Você bem sabe que eu tenho razão Só você, mais ninguém Pode fazer feliz meu pobre coração Este chorinho é um lamento Que eu fiz pra você escutar Entre tanto é grande o meu canto Daria tudo pra você voltar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?